Abre a cadabra, quem dera fosse assim Num passe de mágica esse mal tivesse um fim Mas a realidade é diferente Veja só, os mano vão caindo de perfeito dominó Abre a cadabra, quem dera fosse assim Num passe de mágica esse mal tivesse um fim Mas a realidade é diferente Veja só, os mano vão caindo de perfeito dominó Ei mágico, faz um truque louco pra mim E tira da cartola os malotes de din-din Realize, uma ideia minha simples Tá tipo no final do ano, só no pique Descendo a serra assim, num carango feliz Minha preta e minha coroa comigo, escutando ao brim Ah, satisfaço o melhor dos desejos Tira a miséria do caminho dos pretos Que vivem agoniado, com dor no peito Tendo que tá acordado, a todo tempo Nós que é o mundo apaziguado e sem receio De tá sendo enquadrado pelos do engenho Gênio, aparece e realiza meus pedidos Chega de pesadelo, agora os sonhos mais lindos De barraco a castelo, como da água pro vinho Tudo de melhor, vão ter meus quatro sobrinhos Em um clube de estilo, vou curtir com os irmãos Lore em Rio é o som, no Dodger, Galego e Ramon Chega de patrão, reverte a situação Eles tem puxão pra poder ganhar o pão No Iatica me apreta um champanhe do pão Uma festa, fartura pra toda função Apaga a sequela do preconceito da escravidão Não sou Aladim, mas tem a lâmpada na minha Abracadabra, quem dera fosse no passe de mágica A selva de arranha, a selva vira, floresta encantada Fim, os homens de farta, fim, puté no gravata Humildade, prosperidade se passou da raça Me abraça, felicidade que eu sonhei Em realidade assim, transformei Toda favela de rei, todo bruguês de prebeu Quem me diz agora, espelho, espelho meu Abracadabra, quem dera fosse assim Num passe de mágica esse mal tivesse um pin Mas a realidade é diferente Veja só, os mano vão caindo de perfeito dominó Abracadabra, quem dera fosse assim Num passe de mágica esse mal tivesse um pin Mas a realidade é diferente Veja só, os mano vão caindo de perfeito dominó Quem sou eu, o mago rimador do gueto Desfazendo a miséria, o ódio, o preconceito De rolê pelas ruas da favela Eu vou transformando as mina em cinderela Os mano em príncipe guerreiro As criança em herdeiro A favela em jardins O morumbi em chiqueiro Ligeiro Eu vou seguindo no compasso De cada fracassado faço um H.A O meu espaço Eu quero assim, bem humildinho Uma casa com balança na varanda e um jardim Bem juntinho a mim, minha preta e as criança Pra todos sofredor, felicidade, fartura e bonança Família reunida tipo abelha na colmeia Abracadabra, realize minha ideia Ei, magicou, faça algo diferente Num abracadabra, bem empolha a paz em minha frente Acreditar nos meus sonhos, em minha mente voar Vai lá, dentro do paraíso, em noite de luar Hey, escute meu apelou Esconde sua cartola, minha angústia Meu risco esperou, deixa eu acreditar que tudo isso é possível E torna toda a paz em minha vida Algo visível, possível E me traga simplesmente A paz que eu amejo, se é que você me entende A mente viaja tipo num passe de mágica Vou tirar da cartola a paz Que nos faltava então Abram a laça, presente aqui os magos Rimadores, fim dos terrores, temores Irume os tambores A maloca traz o microfone encantado A burguesia agora vai conhecer o outro lado Você na favela e nós na mansão Nós de Mercedes e vocês de fusão A madame vai ter que limpar o chão E o doutor vai puxar carroça de papelão Só pra vocês sentir como é viver assim Sem luxo, sem fama, sem margem Abracadabra, quem dera fosse assim Num passe de mágica esse mal tivesse um fim Mas a realidade é diferente Veja só, os mano vão caindo de perfeito dominó Abracadabra, quem dera fosse assim Num passe de mágica esse mal tivesse um fim Mas a realidade é diferente Veja só, os mano vão caindo de perfeito dominó Encontrei hoje cedo no meu barracão Minha roupa de ronde no chão